Olá queridos e amados inscritos e inscritas do meu canal, meu nome é Neves do canal Neves Oficial e estou aqui na casa da minha prima Ilda e vou mostrar para vocês as flores dela, gente vou mostrar um pouquinho ali para vocês aqui tem um tipo de sayão, né, um dos tipos de sayão aqui tem essa flor que é a flor de cosmos, né gente, bem bonita, bacana, maravilhosa essa florzinha tem aqui essa outra planta lindíssima, ó eu não estou lembrando bem o nome dela agora, gente, mas é muito linda essa plantinha aqui as flores dela são lindas, parecem burrisa tem essa aqui que ela é uma planta carnívora, gente é porque ela está meio murchinha, mas ela é muito bonita essa planta aqui, ela é uma planta carnívora, muito bonita aqui o famoso cacto, o cacto, mas não é o, mas não é aquele do filme dos pretendentes da filha do coronel, não, tá gente aqui, olha, esse daqui está botando as flores, é bem bonita as flores, essa planta aqui é um tipo de suculenta, assim, na verdade aqui é essa florzinha maravilhosa que eu me esqueci o nome eu tenho um pé em casa, mas não sei o nome, não, gente aqui é a samambaia veja como está bonita, bem cheinha a samambaia aqui, ó, essa daqui como está linda, gente acho que eu não me engano é flor de maio o nome dela olha que perfeição da natureza muito belíssima essa planta veja aí como é as folhas dela tem aqui, essa é a a asamiocuca, se eu não me engano o nome dessa planta aqui, ó essa daqui é mais suculenta que é conhecida também como um tipo de saião, né, gente essa aqui é a planta doril, que eu já mostrei em outro vídeo a planta doril, tem um estudo dela lá no meu canal essa daqui é uma rosa do desert, gente, ó rosa do desert tem essa daqui que é tipo, é as folhinhas bem grossinhas bem maravilhosa, bem bonita e veja aí que lindez, gente vou continuar mostrando aqui essa daqui é um tipo de planta que ela fica as folhas penduradas, né, gente é uma planta pendente, muito linda aqui tem mais suculentas maravilhosas essas outras eu não sei o nome, tá, gente eu estou mostrando aqui essa daqui é a espada de São Jorge, que o pessoal chama, né essa daqui também é muito belíssima, não sei o nome dela olha que bonita essa daqui também é muito bonita acho que ela bota umas flor brancas, gente não sei o nome dela aqui o boto do Chile aqui mais doril e essa daqui também é muito lindinha, gente olha que coisinha mais fofa tem várias plantinhas aqui no sítio da minha prima ilha tem flores maravilhosas cada uma flor mais bela que a outra e aqui, olha essa daqui é porque a rosinha está fechada ela só abre de manhã é muito linda essa planta aqui, gente aqui, olha, mais suculenta essas outras aqui são belíssimas isso aqui é um pico de cacos, tá, gente? um cacos bastante espinhozinho, olha que bonito eu lembro que ela ganhou, ele era bem iludinho agora está bem grandão está com quase um metro de altura muito lindo esse cacos e é isso aí, gente esse foi o videozinho de hoje se você gostou, se inscreva no canal deixe seu joinha deixe aí seu comentário e até o próximo vídeo que Deus abençoe todos vocês fiquem todos na paz de Jesus tchau tchau Obrigado.